Considerando que não temos casa, quanto tempo você acha que em média a gente leva para planejar nossa vida para frente como nômade digital? Uma semana? Um mês? Seis meses? Nesse vídeo eu quero te contar quanto tempo mais ou menos os nômades levam para planejar sua viagem e quanto tempo eu planejo para frente a minha vida como nômade digital. Eu sou Fernando Canares, que sou nômade digital há oito anos. Sim, eu planejo minha vida para frente e nesse vídeo eu quero te contar mais ou menos em quanto tempo, ou melhor, para quanto tempo eu planejo para frente a minha vida como nômade digital. Esse é um assunto que gera muita discussão lá no meu clube de nômade digitais, o The Nomadic Club, e lá a gente fala muito sobre essa questão de planejamento, porque existem vários tipos de nômade. Então, antes de eu te falar sobre tempo de planejamento, eu queria te falar que a grande resposta é depende, depende do tipo de nômade. E eu conheço nômades que planejam somente uma semana para frente, assim como tem nômades como eu, que planejam com 5, 6 meses de antecedência a sua vida de nômade digital. E essa é uma discussão que sempre é muito boa pelo seguinte, vai depender realmente do teu estilo nômade, do tipo que você quer organizar a sua vida, do tipo que você quer planejar, e acho que isso é uma coisa muito interessante para a gente discutir aqui nesse vídeo. Seja você nômade, ou seja, você planejando ser nômade digital, eu vou te contar um pouco sobre como funciona essa questão de planejamento e por que algumas pessoas planejam com mais antecedência e outras pessoas com menos antecedência. Eu acho que a grande questão que a gente precisa levar em termos de planejamento quando a gente é nômade digital é que a gente não tem casa, então a gente precisa estar o tempo todo planejando e a gente precisa organizar a nossa vida. E uma coisa importante quando a gente pensa nessa questão de nomadismo é que os países têm algumas regras, os lugares têm algumas regras específicas, então a gente precisa sempre levar em consideração o tempo de permanência que a gente pode ficar em cada lugar, a questão de orçamento que a gente tem para ficar em cada lugar, tem países mais baratos, países mais caros, e tem também uma questão de sazonalidade, então tem lugares que são muito mais caros em determinadas épocas do ano. Então isso é uma coisa importante que a gente precisa levar em consideração nesse planejamento e por isso que eu, como nômade, recomendo que as pessoas pelo menos organizem as suas viagens com pelo menos um mês de antecedência. Mas, como eu te falei, eu conheço nômades que organizam com muito menos tempo. E aí eu já vou te dar uma dica importante, um dos segredos de muitos nômades que viajam e não têm um planejamento tão organizado, que é o seguinte, uma coisa que faz a gente poder tomar um pouquinho mais de liberdade, tomar um pouquinho de decisões mais rápidas quando a gente é nômade, é separar o mundo por regiões. Então, assim, muitos nômades que eu conheço que tomam decisões de destinos muito em cima da hora, geralmente eles fazem uma organização na vida deles, que eles vão para alguma região específica, e aí sim, nessa região, eles tomam decisões mais em cima da hora. É o caso de, por exemplo, nômades que vão para a Europa, ou vão para o leste europeu, vão para a Ásia, para o Sudeste Asiático, para a própria América do Sul. Ou seja, você sabe que você vai ficar três, seis, sei lá, um ano naquela região. Posto isso, aí sim, como você está numa região mais específica, vai ser muito mais fácil a questão de deslocamento, vai ser muito mais fácil a questão de hospedagem e organização, e consequentemente fica um pouco mais tranquilo de você organizar as coisas mais em cima da hora. Então, esse é um dos principais segredos para os nômades que geralmente não têm uma organização completa da sua viagem, do seu planejamento, mas que querem tomar decisões mais rápidas. Então, basicamente, eles ficam numa região específica do mundo, e aí fica muito mais fácil de você se organizar, de você se deslocar. Então, esse é um segredo muito importante, e é uma das coisas importantes que a gente precisa levar em consideração na hora de planejar os próximos destinos, e a antecedência que a gente precisa planejar esses próximos destinos. Outra opção que muito nômade faz para organizar, e conseguir organizar até com um tempo mais tranquilo as suas viagens, é achar passagens e hospedagens com certa flexibilidade. A gente sabe que tem muita passagem aérea, que tem flexibilidade de você poder trocar o dia, o destino, enfim, poder fazer algumas organizações até cancelar a passagem. Consequentemente, se você não sabe exatamente para onde você vai, mas você precisa fazer pelo menos um pré-planejamento por questão de entrada em alguns países, temporada e tudo mais, uma coisa que dá para fazer e que muito nômade faz é justamente comprar passagens de entrada e saída flexíveis para os países. Lembre que uma coisa importante quando você entra em um determinado país é que você precisa ter uma passagem de saída. Existem algumas gambiarras que a gente faz como nômade, mas não são nem recomendadas porque pode dar algum problema, mas sim, dá para fazer, mas via de regra é importante você ter sempre uma passagem de saída. O que muitos nômade fazem é ter pelo menos uma passagem de saída, mas ter uma passagem flexível. Se eles gostarem daquele lugar, eles podem ficar um tempo a mais. E outra coisa importante é ter hospedagem flexível. Muitos nômade que eu conheço também acabam pegando hotéis, acabam pegando Airbnb com uma certa flexibilidade para poderem cancelar. Outro segredo importante que muito nômade faz também é o seguinte, quando vai para um país novo, para uma cidade nova, para uma região diferente, geralmente pegam os primeiros dias, a primeira semana, no hostel ou no Airbnb mais tranquilo. E aí, estando na cidade, às vezes é muito mais fácil de você encontrar alguns lugares, algumas hospedagens, algumas coisas mais interessantes, e até você fazer um teste, às vezes vai que você não gosta daquela cidade. Existe muito isso. Então, muita gente que eu conheço faz o seguinte, compra lá uma hospedagem flexível, ou reserva um hotel, um hostel por uma semana, chega na cidade, vê se vai gostar da cidade ou não, e aí tenta fechar um deal local, ou seja, tenta fechar uma oportunidade muito boa de hospedagem, que você só ia conseguir se você estivesse no local, ou às vezes até o próprio Airbnb, mas aí você já tem uma certa flexibilidade, um certo conhecimento da cidade que vai ajudar bastante a organizar melhor a sua rotina naquela cidade. Enfim, acho que não existe trauma maior para o nômade do que ir para um lugar com uma reserva de dois ou três meses e ter que ficar preso naquela cidade, ou ter que ficar preso naquele local, porque você fez a hospedagem, ela não é flexível, e se você sair, você vai perder muito dinheiro. Então, uma coisa que muita gente faz para se tornar um pouco mais flexível é exatamente isso, ter essa organização. Vou te dar uma outra dica que eu faço muito. Eu, quando vou para lugares novos, eu tento ir para lugares novos por um curto período de tempo, muitas vezes como turista, justamente para fazer um test drive e ver se eu vou gostar daquele lugar. Recentemente, eu fiz isso com a Índia. Eu não sabia se eu ia gostar da Índia, se eu ia gostar da vibe da Índia, então, em vez de ficar dois, três meses, eu acabei ficando uma semana, ou menos de uma semana, para ver se eu iria gostar. Posso te falar que eu gostei bastante, voltaria. Então, é uma coisa legal, às vezes você, para alguns destinos que você não tem conhecimento, você tem um pouco de medo, talvez aí, passar uns dias. E aí, se você gostar, depois você pode voltar, inclusive, com mais tempo. Você pode até fazer alguns contatos já para conseguir uma hospedagem em local mais fácil, tentar entender a dinâmica da cidade, para ver onde é melhor se hospedar. Então, isso pode ser uma opção interessante também, se você quer viajar com um pouco mais de flexibilidade. E eu, quanto tempo eu levo para planejar e para organizar as minhas viagens? Bom, eu tenho oito anos de nomadismo, e nesses oito anos, uma coisa que eu aprendi é que eu preciso de estabilidade. A gente está o tempo todo tomando decisão, a gente está o tempo todo escolhendo lugares, escolhendo voos, escolhendo o que fazer, organizando o fuso horário. E eu acho que isso pode se tornar um caos para muitas pessoas, inclusive, para mim, eu acho que depois de um tempo, isso se tornou um caos ter que tomar todas essas decisões. Por conta disso, eu, Fernando, e aí pode me julgar se você quiser, mas eu organizo as minhas viagens, os meus planos, as minhas hospedagens e tudo mais por pelo menos seis meses. Ou seja, eu estou gravando esse vídeo e eu já tenho na minha cabeça aqui pré-organizado, pré-planejado, as minhas viagens para os próximos seis meses. E por que isso acontece comigo? Por que eu sou um pouco menos flexível quanto a isso? Por que eu organizo muito antes? Basicamente, é porque eu gosto muito de pular de continente, eu gosto de pular de país. Então, às vezes, durante o ano, eu acabo passando por três, quatro continentes, eu acabo passando por dez países. Por conta disso, a minha jornada tem que ser um pouco mais organizada por essa questão de visto, passagem aérea, toda essa questão de organização. Outra coisa que faz eu organizar as minhas viagens com bastante antecedência é que vocês talvez já tenham percebido pelos meus vídeos e pelo meu Instagram que eu gosto muito de classe executiva. A classe executiva, eu consigo muitos voos com milhas, com oportunidades, eu acabo comprando muito barato quando eu viajo geralmente de classe executiva. Consequentemente, eu preciso organizar isso muito antes. Então, por conta disso, na maior parte das vezes, quando eu viajo, eu já compro passagem para três, seis, sete meses para frente. Para você ter uma ideia, eu estou gravando esse vídeo e para os próximos sete ou oito meses eu já tenho praticamente todos os voos, boa parte deles na executiva e boa parte deles já comprados, reservados e justamente por ser mais barato, por conseguir com milhas, por conseguir com desconto. Então, acabou sendo muito útil. Eu acabo tendo que escolher as companhias aéreas que eu prefiro e as aeronaves que eu prefiro. Então, por conta disso, eu acabo tendo que ser um pouquinho menos flexível com os destinos. Mas, mesmo assim, eu consigo ir para lugares que eu amo, lugares que eu adoro e acabo organizando isso. E, consequentemente, depois de ser organizado, ou seja, depois desses seis, sete meses de voo, eu vou atrás de hospedagens. Então, as hospedagens, geralmente, eu tento pegar três, quatro meses antes para conseguir hospedagens boas. Então, assim, dá para conseguir hospedagem boa em cima da hora? Dá. Mas nem sempre você vai conseguir. Às vezes vai ficar muito caro, às vezes tem a questão de temporada. Então, eu gosto de hospedagens que eu me sinta confortável. Eu preciso de um lugar para poder gravar meus vídeos, para poder dar aula, para poder fazer um monte de coisa. Consequentemente, eu acabo tendo que reservar um pouco antes para pegar alguns apartamentos melhores. Então, essa é uma opção minha. Eu prefiro fazer assim. E aí, a grande pergunta é a seguinte. Quanto tempo organizar a viagem? Eu diria que se você está começando a sua jornada nômade, talvez seja interessante você começar a organizar com um pouquinho mais de antecedência, até por uma questão de dinheiro, para você se organizar financeiramente. Vai ter várias hospedagens para você fazer, várias coisas. Então, eu sugiro talvez fazer um pouquinho mais. Mas o que eu sugiro, quando a gente fala de tempo de hospedagem, é talvez você fazer testes para você se conhecer. E acho que isso é uma coisa que falta para muito nômade que está começando. Não se conhecer e, às vezes, já se largar para o mundo sem saber, sem se conhecer, sem saber exatamente o que quer fazer. Uma coisa que eu faço muito lá no meu clube, o The Nomadic Club, é sugerir para que os nômade que estão começando façam um teste drive. Ou seja, você pega dois, três meses e faz um teste para se descobrir, para saber se você é aquela pessoa que gosta de fazer as coisas com mais do impulso, ou seja, ir mudando de lugar conforme o que for surgindo, ou se você é uma pessoa mais organizada, que gosta de organizar, gosta de ter essa rotina, gosta de ter planilhas e organização, assim como eu. Acho que não existe uma forma correta, mas existe essa questão de autoconhecimento, que é muito importante para o planejamento. Eu, como um nômade antigo, eu sugiro que você planede com mais antecedência, até para você ter essa questão de financeira mais bem organizada. Mas nada impede que durante essa sua jornada, você também tenha alguns pontos mais flexíveis. É uma coisa que eu faço, então eu sei mais ou menos para onde que eu vou, eu já tenho mais ou menos pré-programado, mas naquelas regiões, ou naqueles países que eu vou, muitas vezes eu acabo fazendo coisas extras. E acho que essa é a parte legal de ser nômade, ter essa flexibilidade também de ir para outros lugares, de fazer outras coisas, mas ao mesmo tempo, por conta de trabalho, por conta de rotina, e até por estar há oito anos na estrada, eu preciso ter um pouquinho de segurança, e por conta disso eu acabo pegando algumas hospedagens com bastante antecedência. E eu acho que o outro grande segredo para você se organizar é justamente usar aquela dica que eu dei no começo do vídeo, que é organizar a sua rotina nômade por regiões. Então, uma vez que você está em um continente, ou que você está em um país, acaba sendo muito mais flexível você fazer as coisas por impulso, em cima da hora, mesmo em época de temporada. Então, isso é uma coisa que eu faço quando eu venho para o Brasil, ou quando eu vou para o Sudeste Asiático, ou quando eu vou para a Europa. Então, eu tenho o voo comprado, eu tenho geralmente a primeira hospedagem, mas geralmente eu deixo muito mais aberto, muito mais flexível a questão de hospedagem em outros lugares. Muitas vezes eu só tenho o voo de saída, então eu sei mais ou menos que dia eu vou embora daquela região ou daquele país. Agora, a questão de hospedagem, eu acabo me organizando porque eu vou escolhendo, vou descobrindo das cidades, enfim. Isso acaba sendo bem mais tranquilo para mim, acaba me deixando muito mais confortável. E acho que uma coisa importante que todo nômade precisa lembrar é que realmente a gente está tomando decisão o tempo todo. Então, se você está o tempo todo mudando de lugar, se você está o tempo todo pensando em próxima hospedagem, em próxima cidade, isso pode acabar se tornando estressante com o passar do tempo. Então, uma coisa que eu fiz ao longo do tempo para reduzir um pouco desse estresse é justamente pré-organizar, pré-planejar, pelo menos as próximas semanas, os próximos meses, para conseguir ter um pouco mais de tranquilidade. Lembrando que eu também dei essa dica que você pode sim ter hospedagens e voos um pouco mais flexíveis. Então, se você resolver mudar de ideia, se você quiser tomar uma outra decisão e ir para outro lugar, você tem essa possibilidade quando você não tem um voo que é fixo ou uma hospedagem que vai durar dois, três meses e que você não pode desistir. Então, acho que essa flexibilidade pode ajudar a tornar um pouco mais tranquila essa rotina porque se você quiser trocar o seu destino ou quiser trocar a cidade, quiser trocar de hospedagem no meio da tua rotina nômade, você pode fazer isso, só que não vai ser tão sofrível porque você vai ter essa possibilidade. E aí eu te pergunto, você é do time Deixa a Vida Me Levar ou você é do time que gosta de se organizar, que gosta de planejar, ter planilhas e toda essa organização? Lembre, o importante é você se conhecer, você se achar e você descobrir qual é a forma que você se sente mais confortável. Não existe jeito certo, mas existe o importante que é viajar, ser nômade e ter essa liberdade. Essa liberdade pode ser planejada há seis meses ou ela pode ser planejada em cima da hora, vai depender realmente do que você gostar, do quão feliz você está nesse momento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui, coloca aqui no comentário o que você faz, o que você faria se você fosse nômade, porque é muito legal compartilhar essas ideias com outros nômades. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha dado like para chegar para mais pessoas. Eu te espero no meu próximo vídeo e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho